Se você curte Game of Thrones, saca só o anúncio feito pela Three Zero Toys. Trata-se do action filme do regicida Jim Lannister. Em escala de 1 para 6, reproduz com fidelidade o rosto do ator dinamarquês Nicolás Costa Rondon, incluindo textura de pele, rugas e cabelos esculpidos. Mede aproximadamente 30 centímetros de altura e tem diversos pontos de articulação. Vem com roupas de tecido detalhadas, incluindo armadura da guarda real com botas, capa branca, camisa, calças, hobby, cinto e par de botas pretas. Além, claro, de quatro mãos intercambiáveis em diferentes posições, ainda vem com uma espada e uma daga. Já podendo ser encontrado em pré-venda, você adquire essa figura por 170 dólares. Legenda por Sônia Ruberti